Olá pessoal, neste manual em vídeo eu vou tirar uma dúvida muito comum que tem surgido no canal Que é como desligar a máquina de forma automática sozinha no Windows Algumas dessas perguntas aqui possíveis é É possível programar o PC para desligar sozinho? Como é configurado o desligamento automático do PC? Como programar o Windows 11 para desligar sozinho? Como desativar o desligamento automático do PC no Windows 11? Enfim, eu vou esclarecer todas essas dúvidas através de um comandinho fácil, simples, prático E que é possível você rodar em qualquer versão do Windows Se tiver 95, o Windows 95, ou rodar no Windows 2011, ele vai funcionar da mesma forma E o melhor, de forma nativa, sem a necessidade de instalar nenhum aplicativo de terceiros Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai, aqui no iniciar, pesquisar pelo CMD, o comand do Windows Adicionar um Enter Aqui ó, Profit de Comando Abrindo o Profit de Comando O que que a gente vai utilizar aqui? O comando chamado Shut Down Vamos colocar aqui uma barra e uma interrogação Para vocês visualizarem os parâmetros possíveis para esse comando Ele não serve somente para desligar o computador Mas você pode utilizar para reiniciar, para fazer log off, enfim O que eu vou ensinar aqui é o desligamento Mas é só você dar uma olhada aqui nos parâmetros possíveis Vocês vão visualizar todas as possibilidades possíveis aqui dentro do Shut Down Então, eu coloquei aqui o nome do comando Shut Down Barra e interrogação E ele trouxe todos os parâmetros aqui que a gente pode utilizar O parâmetro que a gente vai utilizar para desligar é o barra S E eu vou ensinar como utilizar esse parâmetro utilizando o tempo também Ele vai ser esse daqui, barra P Barra T, a gente vai colocar aqui o tempo em segundos E para forçar o desligamento da máquina Se tiver algum aplicativo aberto Para forçar o fechamento desses aplicativos A gente vai utilizar o comando barra F Então, vamos lá aqui montar o comando para vocês verem como que funciona A gente vai digitar aqui Shut Down Barra S Que é o comando desligamento Barra F Para forçar todos os aplicativos que a gente tiver aberto Barra T Que é o tempo O tempo é em segundos Então, se a gente colocar aqui 60 Vamos colocar mais aqui, né? 60 seria 1 minuto Vamos colocar 120, 2 minutos 120 segundos Pressiona ainda Ele já vai mostrar aqui Você escolheu sair E vai ser encerrado em 2 minutos E aí ele mostra aqui a hora que a máquina vai ser desligada Aí você pode pensar assim Tá, eu programei isso daqui Mas não quero mais que desliga sozinho em 2 minutos Como que eu faço para cancelar esse comando? Você vai colocar aqui Shut Down Barra A E aí ele cancela esse desligamento Às vezes ele aparece um balãozinho aqui mostrando informação e tal Depende da versão do Windows, tá? Mas esse comando aqui ele vai cancelar o desligamento Então, é isso Espero que tenham gostado Você também pode criar um ponto bate Que você cria uma aplicação, né? Para você executar Deixa eu copiar isso daqui Ensinar também Você pode abrir aqui o meu botpad O bloco de notas, né? Você pode criar aqui o seu comandinho Vamos colocar aqui de 1 hora 1 hora vai ser 60 vezes 60 Vai dar 3.600 segundos Aí é só abrir o calculador e colocar quantos segundos você quer, tá? Fazer essa continha aí Para você saber qual o valor que você coloca aqui Mais 60 vezes 60 Vai dar 3.600 Vai dar correspondente a 1 hora Aí eu vou salvar isso daqui, ó Eu posso arquivo, salvar como Vou criar aqui como desligar ponto bate É importante colocar a extensão aqui, ó Ponto bate Vou salvar Eu vou vir aqui na minha área de trabalho Aqui o meu desligar ponto bate Eu executar ele Vai piscar a tela preta E pronto Está programada a máquina para desligar em 1 hora Quando tiver faltando alguns minutos Para esse desligamento Ele vai mostrar aquela mensagem aqui na tela Avisando, né? E vai executar o desligamento de forma automática Da mesma forma eu posso criar aqui um Botpad Com o comando para cancelar, né? Posso deixar os dois ali salto Tchau Barra A E aí Salvar como Vou chamar esse comando aqui de cancelar ponto bate Salvar nave de trabalho Então, eu executando ele aqui, ele vai piscar pela preta E vai executar o comando Aí ele cancela A programação Se você quiser editar É só clicar aqui com o botão direito Edita com o bloco de notas Deixa eu botar um tempo menor aqui, ó 120 segundos Que é 2 minutos Salvar Então, eu venho aqui Ele programou, ó Para 2 minutos Venho aqui no outro Executo Ele cancela a ação Espero que tenham gostado dessa dica Que seja bastante útil aí para vocês É muito legal que isso Você executa de forma nativa no Windows E qualquer versão do Windows Você tem um comando aqui Essa opção Então, você não precisa ocupar espaço da sua máquina Nem instalar nenhum aplicativo de terceiros Comente aí se foi bacana para você E se serviu esse comando, né? E se puder, deixa um joinha aí Na descrição no canal Forte abraço e até a próxima Valeu!